Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no GTA V, porém eu vou mostrar para vocês mais um mod pessoal Esse mod aqui ele é diferente, beleza? Não tem nada a ver com disco voador Nesse mod eu vou mostrar para vocês o Sasquatch, ou como mais conhecido por todos, o Pé Grande, beleza? Ele é um personagem jogável pessoal, o usuário que criou ele foi o RSHFX, ele tem um canal no Youtube Inclusive esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui é o vídeo dele, ele me deixou gravar só o comentário usando o vídeo dele Então eu queria agradecer a ele, todos os créditos vão a ele, desde a criação da skin a utilização desse vídeo Então muito obrigado ao usuário RSHFX O que ele fez foi simplesmente mudar as imagens das skins dos personagens como o do Trevor, do Franklin e do Michael Para a skin do Pé Grande, possibilitando assim jogar com o Pé Grande com todos os três personagens E isso é interessante pessoal, porque tipo, meio que envolve a mesma dinâmica como foi usado no mod do OVNI, beleza? Então parece que esse tipo de modificação está ficando cada vez mais usado assim, sendo mais usado no GTA V E eu acho isso legal pessoal, porque no GTA Sandro a gente também pode fazer isso Então por que não poder fazer isso também no GTA V, né? Eu achei isso muito legal pessoal, vou deixar o link de Dolonge, beleza? Desse mod na descrição do vídeo Só que ele não explicou no vídeo dele se o console tem que estar desbloqueado, então eu não sei dizer para vocês Beleza? Então é isso aí pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, favoritar ele também e se inscrever no canal Valeu, falou, um grande abraço, até mais e fui!